Zero quilômetro, Telecena! Confirmado o terceiro caso do novo coronavírus no Brasil. O Ministério da Saúde aguarda a contraprova de mais um paciente que testou positivo. São todos casos importados. Com o surto fora de controle, a Itália fecha escolas e universidades para tentar frear a doença. Bombeiros correm contra o tempo na busca por sobreviventes da chuva na Baixada Santista. O número de mortos chega a 24, com 25 desaparecidos. A imagem do salvamento de um homem que foi soterrado. Calma, tá? Não faz força! A justiça quebra sigilos e sequestra bens de acusados de matar a vereadora Marielle Franco. A economia brasileira cresce 1,1% em 2019 e recua ao mesmo patamar de sete anos atrás. O Congresso Nacional mantém vetos do Executivo ao orçamento. 11 altas seguidas. A cotação do dólar bate novo recorde, mesmo com a intervenção do Banco Central. Regina Duarte toma posse na Secretaria Especial da Cultura. Meu propósito aqui é pacificação. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Scherazade. A polícia estourou hoje uma base de operações do crime organizado em São Paulo. Os policiais apreenderam um arsenal e 18 veículos que seriam usados em assaltos a carros fortes. O galpão em um bairro residencial na Zona Leste de São Paulo não levantava nenhuma suspeita para lavar o dinheiro do crime. Com o fim do motim dos policiais militares no Ceará, o presidente Jair Bolsonaro resolveu antecipar para esta quarta-feira a saída das Forças Armadas do Estado. A determinação anterior previa a permanência dos militares até sexta-feira. E vamos agora a outras notícias pelo Brasil. A justiça determinou a quebra dos sigilos e também os sequestros dos bens do policial militar reformado Rony Lessa e do ex-policial Elcio de Queiroz, presos pelos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista dela Anderson Gomes. Em entrevista exclusiva ao SBT Brasil, a filha de Lessa contesta o patrimônio atribuído ao pai pelo Ministério Público. Segundo as investigações, a renda de Rony Lessa e Elcio de Queiroz dos assassinatos de Marielle Anderson. Em instantes, sobe para 531 o número de casos suspeitos do novo coronavírus no Brasil. E empresas resolvem adotar reuniões por videoconferência como forma de prevenir o possível contágio. E olha aí o dólar que subiu de novo, batendo mais um recorde. A gente volta já já. Subiu para 24 o número de mortos depois dos deslizamentos causados pelo temporal na Baixada Santista. Entre as vítimas estão quatro crianças e uma grávida. Os bombeiros, com a ajuda dos moradores voluntários, ainda fazem buscas por 25 desaparecidos. Guarujá foi a cidade mais atingida. Calma aí, deixa eu te iluminar. Prezava a vida aqui para não acontecer mais alguma coisa, né? E começaram a ser enterrados hoje os corpos das vítimas dos deslizamentos de terra na Baixada Santista. Perdão. Dividir um pouco da dor e da saudade em cada braço. Prezava a vida aqui para não acontecer mais alguma coisa, né? E começaram a ser enterrados hoje os corpos das vítimas dos deslizamentos de terra na Baixada Santista. Perdão. Dividir um pouco da dor e da saudade em cada braço. Seu filho chorar e não poder tirar seus filhos debaixo de um escondo. Em São Vicente, os bombeiros encontraram o corpo de uma senhora que foi soterrada quando deixava a casa com o marido. Na cidade e em Santos, o número de mortos aumentou para cinco e ainda há seis desaparecidos. A economia brasileira desacelerou no ano passado. O produto interno bruto, o PIB, cresceu apenas 1,1%, a taxa mais baixa desde o fim da recessão em 2017. Há cinco meses, Lucas virou sócio de uma franquia. O presidente Jair Bolsonaro disse que o resultado do PIB no segundo semestre do ano passado foi melhor desde 2013. Bolsonaro deu posse hoje à atriz Regina Duarte da Secretaria Especial da Cultura, um mês e meio depois do convite para o carro. Na porta do Palácio da Alvorada, os apoiadores do presidente. O melhor semestre desde 2013, São Vicente. O Ministério da Saúde confirmou hoje o terceiro caso do novo coronavírus no Brasil. Um quarto caso suspeito aguarda um exame de contraprova. As duas pessoas estiveram na Europa nos últimos 14 dias. Laboratórios públicos começaram a receber hoje kits para detectar o novo coronavírus. Agora, além da rede particular, mais 14 laboratórios poderão ajudar no diagnóstico da Covid-19. O teste começou a ser desenvolvido pelas particulares em quatro estados, desde que tenha sido solicitado por um médico. Na Itália, o surto de Covid-19 continua fora de controle. O total de mortes no país já passa de 100 e somente hoje quase 600 novos casos foram confirmados. Para tentar inibir o avanço da doença, o governo italiano determinou o fechamento de escolas e universidades até o dia 15 de março. A medida anunciada pelo primeiro-ministro, José Vicente, ainda busca meios para combater. Pela primeira vez desde o início da epidemia do novo coronavírus, o número de mortes registradas hoje foi menor dentro da China do que em outros países do mundo. Preocupados com o aumento de contaminações, governos de países asiáticos e europeus anunciaram medidas para tentar controlar a propagação do vírus. Caminhando juntas. A Turquia acusa a polícia da Grécia de matar um refugiado sírio a tiros na fronteira entre os dois países. Daqui a pouco, o bilionário Michael Bloomberg desiste da corrida presidencial nos Estados Unidos. Embratur pretende liberar a entrada de navios de cruzeiro em Fernando de Noronha. Você vai ver já, já. Produtos da GQT. Conha a vida! O ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, venceu na maioria dos estados que participaram da chamada superterça. E depois do mau desempenho, o bilionário Michael Bloomberg decidiu abandonar a corrida eleitoral. E vem com um sorriso no da Cota do Norte. De volta ao Brasil, o Congresso Nacional manteve o veto do presidente Jair Bolsonaro, a possibilidade de deputados e senadores decidirem onde o dinheiro do governo será gasto, que é o chamado orçamento impositivo. A retomada da análise do veto presidencial que anulou as mudanças... Do Brasil do Sul, quer dizer, não tem condição. O relatório sobre a medida provisória que altera a legislação trabalhista deve ser votado na semana que vem na Câmara. Hoje o parecer do relator foi apresentado e tem mudanças em relação à proposta do governo. Enfim, proporciona uma geração de emprego que é aquilo que o Brasil tanto espera e tanto precisa. A Ibratur estuda a liberação de navios de cruzeiros em Fernando de Noronha. O secretário de Meio Ambiente de Pernambuco criticou a proposta. Fernando de Noronha é um dos principais destinos turísticos do país. Atracar navios na região está proibido há sete anos. Em um vídeo gravado neste final de semana em Noronha, o senador Flávio Bolsonaro anunciou a intenção do governo de implantar o programa de Recifes Artificiais e liberar os cruzeiros. Estamos exatando os nós dessa legislação para permitir que esses segmentos também sejam muito melhor explorados pelo nosso país. Acabamos de aprovar junto à Marinha mais 12 pontos novos de naufrágio para agregar ao turismo de Noronha, como também estamos destravando a volta aos cruzeiros marítimos em Noronha. Para o secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Pernambuco, esse modelo de turismo é predatório. O arquipélago tem capacidade para no máximo 85 mil visitantes por ano. A presença de navios de cruzeiro com mais de 600 pessoas colocaria em risco a biodiversidade do arquipélago. Boa noite! Boa noite, Brasil! Tchau! Consultores e consultores